Com a emoção de milhões estar aqui nesse estado aqui e ainda mais assistindo esse espetáculo de hoje à noite, né, que é essa cultura maravilhosa aqui de Parintins Festival, né, essa rivalidade que está existindo entre o caprichoso e o garantido, realmente estou impressionado porque é minha primeira vez aqui e pretendo já voltar várias vezes e outras vezes também para aproveitar esse festival maravilhoso, está muito lindo mesmo, é a emoção que estou assistindo nesse momento, é impressionante mesmo, está muito impressionante, muito bom. Estarão aparecidas por dentro das águas do grande rio, dentro de um carro espiritual, o homem de Caculha saiu com seus companheiros e batendo em cruz de galhete, ao recordar para o tempo, o meu senhor...